E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! E, mano, já vou começar a live mostrando minha nova aquisição, velho. Eu estava me segurando para comprar a skin, mas essa oportunidade eu não poderia deixar passar, velho. Vou mostrar para vocês aqui agora. Estamos aqui na Dash. Meus itens M9 Aquecimento de Aço Factory New. Perfeito? Comprei aqui na Dash hoje. Quem quiser depositar aqui na Dash, utilize o cupom SAULO que você ganha 2% de cashback. Vamos lá retirar. Eu não retirei, fiquei o dia inteiro com ela no inventário hoje. Aqui da Dash, no caso, não retirei e vou mostrar para vocês agora. Está lá aceitar a troca. Vamos lá, Cléo. Acho que vocês vão se surpreender. Vou mostrar o nome dela aqui, que nem eu sei qual é o nome dela. A gente gosta de ver, né? Afinal, a alegria escrita na praia não aguenta maré. É, chinês poeteiro, né? Chinês poeteiro. Bom, meus lindos, se você ainda não conhece a Dash, a Dash é um marketplace de skin. Você vende e você compra. Se você quiser, você pode vender para a Dash. Se você estiver precisando de dinheiro rápido, aqui no modo instantâneo, perfeito? Inclusive, em modo instantâneo, você pode usar o cupom SAULO e ter 2% a mais de cashback. Mas eu recomendo vocês utilizarem o método anúncio, que seria o método de você vender suas skins pelo preço que você quiser para outro usuário. E aí, na hora que você for depositar, você também utiliza o cupom SAULO. Que aí você ganha 2% de cashback também, perfeito? Outro ponto forte. Todo mundo que depositar aqui na Dash, todos os meses, participa de um sorteio mensal de mil reais em saldo. Então, você quer comprar uma USP dessa daqui. Deposita, compra a USP e já era. No final do mês, você ainda concorre a mais mil reais à toa. Apenas para quem usar o cupom SAULO. Fechou? A cada 30 reais depositado, uma chance de ganhar. Aí, vamos supor, você compra uma faca de mil, depois pega uma luva de mais mil, só com esses mil reais dos sorteios que você ganhar. Mano, vamos lá agora ver a minha nova faca. Essa daqui eu peguei para vocês. E essa daqui é a minha nova M9. Compre esta porra. Você trabalha para quê? Não é para comprar esta porra? Você é louco. Você está maluco, velho. Não é uma Blue Jam Tier 1, tá bom? Essa daqui é uma Blue Jam Tier 2. Mas eu vou mostrar aqui para vocês ela lá dentro do jogo. Uma Blue Jam Tier 1 é absurdo. Inclusive, irei renomear ela. M9 Blue Jam. A faca é minha, eu coloco o nome que eu quiser. Ah, não é Blue Jam Tier 1. Foda-se. Porque para quem não sabe, vai até Tier 4. Blue Jam vai até Tier 4. Então... Ela é Blue Jam, não é a Tier 1. Porque a Tier 1 seria completaça. Outra coisa que agrega muito valor na Blue Jam, ok? Na faca Casey Harden. Não basta ter azul. Tem que ser azul junto. Porque vocês já devem ter visto aquelas facas que tem um território na faca de azul. Só que no meio do azul tem várias listras de dourado. Não. O que agrega valor é esse azul conjunto. Esse azul completo. Isso que agrega muito valor na faca. Então, essa faca vale mais do que se tivesse azul nela, por exemplo, mais um pouco. Só que se tivesse vários pedaços entre ela. Uns riscos dourado e tal. E essa faca é uma faca Factory New, ok? Float 0.04. Tá maluco, velho. Tá maluco, velho. Eu comprei essa faca na Dash. Posso revelar valor? Uma Factory Newzinha. Padrão. Nem tem recentes vendas, ok? Vamos colocar que seja na casa dos 5 mil. Eu paguei nessa faca Factory Newz na Dash. 6 mil reais, irmão. Muito bem pago, pô. Muito bem... Muito bem pago. A Dash é o bicho, caralho. Sabe por quê? Tem essa faca no Buff por 5.500 Field Tested. Field Tested. Eu comprei na Dash por 6 mil com uma Factory New. Guys, então, depois que a gente gravou todo o vídeo, eu descobri que a iluminação daquele mapa não tava legal. Tá faltando coisa aquele mapa da comunidade. Olha só como está a M9 aqui na Mirage, por exemplo. Pra vocês verem que a iluminação mexe bastante com a skin. Essa daqui é a minha nova M9 Blue Giant Year 2, ok? Lindíssima. Comprei na Dash. E agora? Pode continuar o vídeo. Vou dar um leve spoiler aqui, tá? Eu peguei uma skinzinha foda pra sortear pra vocês. É... Fica assistindo até o final do vídeo que você vai entender o que que é. E eu acho que vocês merecem uma faca case hardened também. Então o que que eu vou fazer? Vou lá no CSGO.net agora tentar ganhar uma case hardened pra vocês. CSGO.net, cupom SONHO, 35% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar 35% de bônus usando o cupom SONHO aqui no CSGO.net, você também participa do sorteio mensal. Sorteio mensal este aqui no mês de novembro. É uma M4A4 Hall, uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo M9, carambite, butterfly, baionete e muito mais. É, e você ainda participa dos sorteios diários também. Como, por exemplo, hoje. Para quem depositar no dia 6 do 11 durante a live, participa do sorteio dessa FAO que o Gama Doppler Phase 2. Todo dia um sorteiozinho nice pra vocês, ó. E mais um sorteio mensal. 75 mil reais em isso. Uma talonsada. Quase 600 doll. Será que não é ganhar ela com 20 dólares? Será? E aí eu pergunto pra vocês. Quando ganharmos ela, vamos solicitar. Se ela vier mais ou menos, pega ela mesmo e depois quem ganhar faz o que quiser. Ou devolve e solicita até vir uma legal. Paga! Vamos! Gastamos 140 dólares. A gente começou com 2 mil. Gastamos 140 e já pegamos a talonsada. Vamos! Já vamos pegar essa talon. E mesmo se vier full blue, é de vocês. A não ser que seja aquelas lá de um milhão de reais, que é da EMI. Mas se não for de um milhão de reais, é de vocês. Show! Humildemente. Aí, Clash. Chegou. O que vocês vão me falar? Aceitas ou recusas? Ela veio com o nome chinês. Isso já é um bom ponto. Feia não estás. Olha o float dela. 0.98. Deve ser um dos piores float... Deixa eu reformular. Deve ser um dos floats mais altos do mundo. Ó, feia. Feia. Esse daqui é o playside, tá? Backside, playside. Feia, ela não está. O VAR mandou recusar. Tá, então a gente recusa e tenta outra. Então, depois a gente... O VAR mandou recusar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recusar. Então, guys, vocês gostariam que eu não fosse na talon e fosse numa M9 de 600 dólares? Pagou. Eu conheço. Eu conheço essa rolada. Toma. Uma roletada. Editor, agora a gente vai fazer uma jogada, ó. Eu vou ficar falando assim. Eu tenho certeza que agora vai pagar. E aí, tipo, tá ligado? Igual os jornalistas que vai pro jogo e fica gravando todo o lance de ataque e fala. E olha o gol do Flamengo. E aí é gol, sabe? M9, Casey Hardenage. Irmão, não gastamos nem 500 dólares. Já pegamos. M9, Talon. A Talon vocês não gostaram. Então, recusemos. Agora, pegamos uma M9 Casey Hardenage. Ó, guys, voltou a M9 aqui. O vendedor deu mole. Tá. Tem uma outra aqui por 605 da Talon. Vamos nela? Pode ser Talon? A gente mudou de Talon pra M9. Agora voltamos pra Talon. Deixa eu só vender essa daqui, que era a outra que a gente tava querendo. Vamos voltar pra Talon 605. 605. E aí, essa daqui deve vir em fio de testa, de award, já vai tá legalzinha. A gente pega ela de qualquer maneira pra sortear pra vocês, combinado? A gente pega ela pra sortear pra vocês. Guys, começamos o vídeo com 2 mil dólares. Estamos com 2.279 de saldo. E temos, estamos retirando uma Talon de 605 pra sortear pra vocês. Ou seja, estou 280 dólares no profit, no saldo. E mais 605 aqui. Isso é csgo.net, isso é cupom sonho. Eu posso cravar que eu tô fechadão com as duas melhores plataformas que tá tendo no seu segmento. Aqui no Brasil, a Dash é o maior marketplace. E o melhor site de abertura de caixa, aprimoramento, etc, csgo.net, sem dúvida nenhuma. Tá lá, veio testada em campo a Talon. Eu vou aceitar de qualquer maneira. Ela está valendo a bagatela de 3.500 reais. Já ireis colocar aqui nos sorteios diários. Já aceitei. Sorteio diário, Talon, aquecimento de aço, 3.500. Vai ficar lá pro dia 30 do 12. Estamos com bastante estoque de sorteio diário pra vocês. Faltando uma skin pra concluirmos tudo. Agora, ó, totalizando desde outubro até dezembro, mais de 234 mil reais até o momento. Colocando que vai ter mais uma skin aqui, vamos facilmente aqui pra mais de 237. Mano, isso aqui é o playside. Backside play. Tá completamente... Tá sem azul algum. Não tem nada de azul. Posso estar enganado, mas tá completamente douradinha. Deixa eu equipar e ver dentro do mapa pra não me equivocar. Pô, aqui, ó, quando bate o solzão, realmente fica dourado, ó. Fica bem douradinha. Depende do lugar que você estiver no mapa, né? Se você estiver, tipo, num lugar mais escurinho, ela vai ficar mais... Até aqui ela tá meio dourada assim, né? É, é, é. Eras de alguém, velho. Mano, até não escurinha aqui, ela não brilha, mas ela tá dourada, mano. Não creio que tem overpay, não. Overpay não sei se tem. Vale aqueles 3.500 ali mesmo. É, os 3.500 ali vale, os 3.500 ali vale. Tem seu valor. Tem overpay sim. Ah, não acredito que tem overpay não, meu lindo. Será? Acho que não, acho que não. Vale ali os seus 3.500. Valor de skin, tá? No Pix a gente sabe que dá uma quedinha. Ah, legal, mano. Então, meus lindos, csgo.net cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito, participa de sorteios diários e sorteio mensal. E Dash skins, cupom Saulo, melhor marketplace que tem. Vende sua skin lá, compra sua skin lá. Naquele jeitão, 2% de cashback e ainda participa do sorteio mensal de R$1.000 em saldo lá na Dash. Todos os meses. É, a cada R$30 depositado, uma chance de ganhar. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu tô feliz demais com minha nova aquisição. Eu venho nessa, um beijão do Saulo pra todos vocês e fui.